Fala galera, sou eu, Paparial, eu continuo enroscado no calabouço, o boquinha meu, ele dá um trabalho absurdo, é, não tem, eu tô tentando fugir dele de tudo, é quanto é jeito, mas aqui eu resolvi fazer o seguinte, vocês viram que no vídeo anterior eu fui pra direita, né, onde você viu os porcos pendurados, eu tentei jogar caixa nele, não funcionou, aí eu acabei me perdendo, a hora que eu virei pra esquerda, me embananei no calabouço, não, não achei, consegui achar um corpo meio obsceno caído no chão ali, ó, daquele jeito, parece que ele foi acabado de ser violentado, mas eu não entendi o lance ali, qual é que é o lance do cara peladão ali, todo esgoelado no chão, mas tudo bem, também não vou muito a fundo não, que esse cara não tem, não tem jeito, tá muito limpo não, credo. Aí, que que rola? É, eu corri dentro do castelo, andei, 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 e não acho, meu, não acho, não tô achando a saída. É, quer ver, peraí, vê só esse áudio aí. Ei, anybody, help! Christ, eu não acredito nisso. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Aí, aí, eu tô, eu tô visitando as celas, né, os calabouços aí dentro, mas eu não tô, não tô conseguindo encontrar nada, não. Ah, eu vou já lutar, mas eu tô ficando mais acostumado com o, com o jogo, já não tô tendo tanto um ataque de pânico como eu tava tendo no, no começo. Mas já tá, já tá melhorando já, entendeu? O problema é, tá acabando o óleo da lamparina, é lamparina, eu tentei lembrar aquela hora o nome do vídeo lá, eu não lembrei, é lamparina o nome desse vídeo. Esse troço aí, o lampião, o lampesta, e aí vai. Aí, eu não tô, não consegui me localizar. O que que eu fiz? Aí, eu aproveitei a merda já que eu tava filmando. E aí, eu tentei gravar até onde dava, mas eu vou acabar com, eu vou, eu vou acabar não, eu vou ter que iniciar desde o comecinho, senão, eu não vou, não vou me localizar. Aí, não vai, não vou conseguir. Meu, esses gritos no castelo é horrível, vocês não têm ideia. Aí, eu fui obrigado a acionar o modo flash aqui, pra encurtar um pouquinho, porque senão tá louco, viu? O negócio vira um... vai ser legal a hora que ele sai correndo, fica vendo, ó, parece que tá com diarreia, né? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro, meu? Ai, meu Deus, meu Deus, tá batendo na porta, tá saindo. Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Alguém já teve o azar de chegar desse jeito em casa? Eu já, viu? Sorte que a gente nem ia no banheiro, senão a merda tava feita. Eu vou parar agora, ó, dá uma olhada mais nessa cena aí, que essa foi ninja, hein? Uh, moleque. Eita, já era. Tá a bundinha, mano, olha lá a bundinha do cara. Ó, slow, pra todo mundo ver de pertinho a cara de peixe. Já era. Vamos lá, terceira tentativa de novo, né? Hahahaha 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 Obrigado.